Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui no canal 3Us com mais 5 minutinhos de guerra E esse tema que eu vou falar hoje é um tema que eu tô devendo Faz tempo que teve gente que pediu aí no canal, pediu aí no nosso grupo de Whatsapp Eu vou falar pra vocês hoje sobre como aprender a jogar um jogo Quais as estratégias, formas, como eu faço, certo? E quero saber aí no final qual que é a opinião de vocês Mas só depois da vinheta Este episódio tem o apoio da Távola Games Seja você também um cavaleiro da Távola Então é isso, né? Você foi, comprou aquele joguinho, né? Ou baixou ali o PNP ali, por exemplo, do Revolta em San Vilano E você falou assim, e agora? Tenho que aprender essas regras pra poder jogar com a galera Como que eu aprendo? Bom, a primeira resposta, a primeira fonte de informação que você pode ter É o manual, certo? Então, obviamente, né? Vem ali com o manual de regras A gente sabe que nem todo manual é perfeito A gente tem inclusive jogos aí Principalmente a Fantasy Flight tem esse costume, né? De às vezes colocar um manual meio que de tutorial E um segundo manual com as regras mais detalhadas e catalogadas ali Meio que em ordem alfabética, por tema Então a ideia é você ler aquele tutorial ali pra você aprender, certo? E depois você realmente pegar o outro manual Mais pra tirar uma dúvida, pra ver as regras mais completas Talvez até depois da primeira partida, certo? Então, assim, bom, essa aí seria a forma clássica Se fosse pra ler manual, eu não precisava gravar esse vídeo aqui Tá? Mas uma segunda forma de você aprender o jogo É, ó Pedindo pra um amigo te ensinar Né? Eu, vou ser sincero, tenho certos problemas Que já me ensinaram o jogo errado Eu fico com aquela pulguinha da orelha Sempre ali que eu tô jogando com alguém Será que essa regra é assim mesmo? Tem aquelas regras assim que, às vezes, parece que vem meio quadrada assim, né? Se engole ela meio quadrada Você fala, será que é desse jeito mesmo? Né? Mas é uma outra forma, né? Às vezes se você tem um amigo que já jogou o jogo Né? Pode explicar pra você Bom, uma outra forma bem comum Se você tá vendo aqui um vídeo do canal Provavelmente você assiste também vídeos de regras Né? Então se você quer saber como é o jogo Você pode ir lá e assistir o vídeo de regras Sempre atento Porque muitas vezes A gente acaba explicando uma regra errada Bota uma observação Né? Ou às vezes tem algum comentário Então sempre dê uma olhadinha pra ver Olha, será que a regra tá certinha? Deixa eu olhar ali nos comentários Deixa eu olhar aqui na descrição do vídeo Pra ver se tem alguma observação falando Dependendo do jogo Eu acabo Por exemplo, às vezes é um jogo muito simples Né? O manual o suficiente Às vezes é um jogo Por exemplo, especialmente jogo Que depende muito da interação na mesa Às vezes pelo manual Acabo não sacando muito qual é a do jogo Então assistindo um vídeo de regra Ou um gameplay Acaba dando uma ideia melhor De como jogar ele Né? Uma outra estratégia que eu utilizo Pra jogar o jogo Nesse caso jogos mais complexos É colocar ele na mesa Então, por exemplo, você tá lendo o manual Você vai lendo ali o setup Vai fazendo o setup Né? Ah, tá falando do turno do jogo Tenta simular um turno do jogo Tenta rodar Jogar ali, sei lá Umas duas rodadas Pelo menos simulando dois jogadores Pra você sacar qual é a do jogo Né? Você pegando os componentes E vendo e tal É uma forma muito boa de aprender Né? Então, às vezes Eu falo assim Que é jogar uma meia partida Né? É da mão direita Contra a mão esquerda É uma excelente forma De aprender o jogo Principalmente quando aquele jogo Ele tem muita regra Né? E você É É Quer fixar aquilo Às vezes você até lê o manual Você entendeu Mas você fala Você tá inseguro Na hora de explicar Pros seus amigos Né? Pra poder jogar com você Então Você pega Simula ali Aquela partida Pra entender direito Como é que funciona E aí Aquilo vai fixar melhor Na sua cabeça Né? Lembrando que muitas vezes Se você já lê o manual Mas faz muito tempo Que você não joga Né? Uma boa também Os vídeos ajudam também A dar aquela refrescada Aquela lembrada Ali nas regras Mas e se você não entendeu Alguma coisa do jogo Como é que você vai Pra perguntar alguma coisa? Bom Primeira coisa Você pode procurar Na internet Se existe algum FAQ Né? Muitas vezes você tem Alguma dúvida Que já foi respondida Né? Pode ser dúvida De outras pessoas Né? Então sempre dá uma procurada Num FAQ Ou então se você não encontrar Você pode mandar lá Por exemplo No fórum do BGG Que é um fórum internacional Se for um jogo Que é de fora Né? Você provavelmente Vai conseguir A resposta lá Muitas vezes o próprio designer Que vai te responder Né? É... E às vezes Você pode também Aqui no Brasil Usar a ludopédia Ou os próprios grupos De Whatsapp Aí a gente tem o grupo Do 3U Volta e meia Tem alguém perguntando Gente Entendi direito Essa parte desse jogo O que que eu faço aqui? E volta e meia Tem alguém que já jogou E responde lá Né? Então é isso daí galera Tem essas vários caminhos aí Pra aprender o jogo Eu pessoalmente Acabo usando Todos eles Em situações diferentes Né? Às vezes Principalmente antes do jogo Chegar Já pego pra assistir um vídeo Né? Ou Chegando Já leio o manual Eu pra mim Assim Pelo menos pra mim O manual é indispensável Então independente De eu usar Qualquer outra Qualquer outra estratégia Eu sempre gosto De ler o manual Mas tem todas Essas outras formas Que a gente pode Estar utilizando Para aprender o jogo Tirar dúvidas E etc Então mande aí Nos comentários Como você gosta De aprender o jogo Que estratégia você usa Se você concorda Se tem alguma coisa Que você já fez E não deu certo Manda aí pra gente Nos comentários Um abração pra todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo